Qual a sua dica para fazer as 10 primeiras vendas no Meli? Por que as 10 vendas do Mercado Livre são importantes ali? Por que eles não te entregam uma reputação logo de cara ali? Porque eles querem que você faça uma venda, sinta, poste essa venda. Ele quer que você... Imagina se você não faz venda nenhuma e aí o cara te entrega 500 vendas. Pode ser no teu e-commerce próprio, pode ser onde for, que você vai tomar um... Cara, você vai capotar, a gente chama aqui, né? Que você não vai dar conta de fazer efetivamente esse envio. Então o que eu recomendo é não... Primeiro, não peça para o coleguinha, para a sua avó, para a sua tia. Não pede o usuário da tua mãe para fazer, porque você pode ser bloqueado no Mercado Livre fazendo venda falsa. Esse é o primeiro ponto. Eu não recomendo isso. Segundo ponto, o que você vai fazer? Eu falei um pouquinho antes do título, tá? Então você vai anunciar os seus produtos, tá? Criando títulos que busquem, que sejam bem longos mesmo. Que busquem termos pelo qual o seu produto vai ser procurado e são características ou funções dele ou benefícios dos seus produtos. Isso vai te tirar de uma busca muito competitiva e vai te colocar numa busca menor. Esse é o primeiro negócio. Você pode impulsionar isso de alguma forma? Cara, pode. Você pode fazer uma ação no seu Instagram. Se você tem um Instagram forte, com uma condição de desconto, isso pode valer, tá? Para fazer. Se você tem grupos de WhatsApp ou grupo de Facebook que você participa, você pode mandar para essas pessoas efetivamente com um preço legal, para essas pessoas comprarem. Então tem vários caminhos para fazer. Mas faça e se preocupa em fazer um anúncio bem feito, construir um título bem feito, colocar o teu produto com uma boa foto, uma boa descrição e você pode ter certeza que as vendas vão começar a aparecer. Você vende lingerie, começa aí, cria kit, 2, 3, 4, 5, cria kit, calcinha, sutiã, cria kit lá, 3, 4 cuecas, sai fazendo umas variações e se você quiser entender algumas que vendem bem, vai para o mercado livre e bate lá, cueca. Os anúncios que vêm primeiro são os anúncios mais relevantes. Você consegue entrar no anúncio e ver a quantidade vendida e você consegue ter ideias de como fazer para fazer as suas primeiras 10 vendas. E elas acontecem. Vai com calma que elas acontecem. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma